Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e é o seguinte, hoje chegou a hora da verdade. Hoje é o dia que se tudo der certo, nós iremos sair daqui, graças a Deus, e com tudo certo, com sinal de internet. Porém, só deve ter sinal de internet lá do outro lado. Inclusive, gente, se esse vídeo foi postado é porque... Sei lá, né? Conseguimos internet. Ou, pelo menos, nada deu errado. Porque a gente vai ter que tentar atravessar esse lago desse tamanho sozinhos. Quantos quilômetros você acha que tem? Eu acho que isso aqui tudo deve ter um quilômetro e meio, dois quilômetros. Só? Tem mais. Eu acho que é mais. Gente, é uma linha reta até a vista cansar. Nossa, é muito grande, é muito grande. É muito maior do que qualquer outro rio que eu já vi na minha vida. Então é o seguinte, pra isso a gente vai tentar usar isso aqui. Isso aqui, pra quem não sabe, foi um pedaço de isopor que a gente encontrou aí no mato. E ele até tava com essa cordinha amarrada, ó. Eu acho que alguém, inclusive, usava esse isopor pra alguma coisa. Seja pra boias, não sei. Eu sei que ele deve ter vindo na correnteza e chegado até aqui. E cadê a pessoa que tava nesse isopor? Pois é, não faço a menor ideia. Às vezes tava até dentro de um barco e o isopor caiu na água do barco. Aí o barco foi embora e o isopor ficou aqui. Será que tem jacaré nessa água, gente? Meu Deus, o marido não fala um negócio desse não, que a gente já começa a ficar meio prensivo. Porque peixe tem. A gente pegou essa corda que a gente trouxe e a gente prendeu no isopor. Porque aí se o isopor for pra assim, ó, a gente consegue segurar ele e puxar ele de volta. E a gente não vai perder ele, né? Que eu acho que seria o maior problema, olha só. Isso aí é caçoso, né? O que é que tem que ver quando alguém estiver em cima dele. O ideal era todo mundo ir. Mas eu acho que todo mundo, a gente tem que testar, tipo... Vamos testar duas pessoas primeiro, depois vai colocando uma pessoa de cada vez, não? Será? Eu acho uma boa ideia. Eu acho uma boa ideia. Quem são os mais leves? É, quem são os mais leves e os mais corajosos? A mais leve sou eu, porém a menos corajosa. Isso foi a Rafa falando, gente. A Rafa falou que ela é mais leve, mas menos corajosa. Ou, eu acho que eu sou uma das mais pesadas, mas eu tenho coragem. Você tem coragem? Tem coragem. Eu acho que eu vou com você, Marinho. Você tem coragem também? Eu tenho. Isso, a Nath aí é... Essas meninas, elas são mais corajosas que muita gente, viu? Estou muito aventureira. Que que, se as duas são corajosas demais. Eu fico com a corda aqui, segura. É que você é mais forte, né? É, a gente testa, porque se for atravessar, a corda não vai dar. Mas entra, sobe em cima e tenta ir até ali mais ou menos pra gente ver se funciona. Porque qualquer coisa eu puxo de volta e aí a gente sobe mais um e vai testando. O que vocês acham? Não, então bora testar. Só que a gente tem que tentar ir atravessando. Vamos lá, ó. Quem vai subir primeiro? Ó, inclusive... Eu acho que tem que... Olha aqui. Tem até um remo. Tem um remo. Vocês podem usar um remo. Só que eu acho que eu tenho que levar isso um pouco mais pro fundo. Não, é, tem que levar. Vai, vai, meu bem. Aproveita que você tá aí. Qualquer coisa eu tô com a corda aqui. Ô, gente, eu acho que no carro tem um colete. Tem um colete? Sério? Você sabe nadar, Nath? Ah, sei mais ou menos, né? Então você quer colocar o colete? É, coloca o colete. É melhor. Nossa, esse colete é bom, hein? É, só tá um pouco coisado aqui. Tá meio bambu? Ah, mas se ele serve, ele bora. É, é que esse colete é do meu pai, né? Então, assim, ele é maior. Já funciona. Faça o seguinte, meu bem. Toma esse remo. Ele é todo seu. E Nina, eu acho que eu vou ter que segurar essa câmera aí agora pra você subir com ela. É. Eu seguro a câmera e a corda. Qualquer coisa, você larga a câmera, mas não larga essa corda não, hein? Não, a corda, inclusive... Amarra no seu pé? Eu vou amarrar minha cintura aqui, ó. Vocês não vão escapulir. Ó, qualquer coisa, grita a Rafa também, que a Rafa ajuda a segurar. Me dá aí a câmera. E agora chegou a hora de vocês duas irem. Nath, me escura. Segura o rema, amiga. Tem que levar pro fundo isso aqui. Eu vou segurando a corda e vou dando corda. Tenta subir aí primeiro e vai remando. Ô, Nath, sobe pro outro lado. A gente tem que subir juntos, eu acho. É, se a gente quebrar. Um, dois, três e... Ó, subiram. Subiram. E ele já tá indo. Vai remando. Nossa senhora. Vocês já caíram, velho. Ó, sabe o que eu acho o problema? Hã? Duas pessoas. Não, calma, vamos tentar mais uma vez. Não, tenta mais uma vez, é. Eu acho que você só desestabilizar. A água tá um pouco... E se a gente tentar ir em pé, Nath? É verdade. Talvez tá. Mas, ó, abre bastante a perna pra não ficar pesado de um lado só e não quebrar o negócio. Um, dois, três e... Ai, meu Deus. Vocês não tão nem saindo da borda, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho que tá acontecendo um problema. Vocês já fizeram stand-up? Não, já. É, subir na prancha, na praia? Não é igual? Não é igual. Ô, e se tentar uma pessoa só? Vai lá. Eu te ajudo a subir. Eu? Sozinha? É porque você tem colete. É, tá. Então vamos mais pra cá, ó, aqui. Será que vai dar certo? Eu acho que vai. Vai lá. Eu tô confiando em vocês. Tô segurando a corda aqui. Vai montada, amiga. Vou ir lá em pé. Ó, ficou em pé. Ó, cuidado que vai ficando fundo do nada. Tá. Mais três passos pro fundo e aí já não dá pé mais. Você acha que eu vou em pé ou sentada? Eu acho que você vai em pé. Tá. Mas rema de um lado e do outro. É bem difícil remar. É. Eu acho que eu vou sentar. Amor, cuidado que aí já é bem fundo. Não sei. Mas tá dando certo. Amor, você não acha que eu sinto? Pode sentar. Se você achar melhor, qualquer coisa joga o remo pro lado e cai. Nath, você é a nossa salvação, amiga. Nossa. Você tá de colete. Tá tranquilo. Calma. Vamos puxar mais pra cá e pra você subir de novo. Esse colete me afundou. Mas você quer sair? Não. Consegue ainda? Consigo. Acho melhor ir sentada dessa vez. Então vai. Senta. O remo, ela vai ter de novo. Só que senta virada pra lá, ó. Pra corda ficar sempre pra trás. O remo. O remo, meu Deus. Nina. Olha o remo aí, ó. Tem lugares aí que são muito fundos, meu bem. É tudo com as balas. É, o bom é que você tá com colete. Calma, que agora acho que vai dar certo. Vai. Amor. Pode ir. Não, não tem jacaré aqui, não. Amor, rema direito. Você tá empurrando pra trás. É bem difícil remar. Ó, já tá bem fundo, meu bem. Tá dando certo. Tá bem fundo. Meu Deus do céu. A água aqui tem uma correntezinha. Ô, tá dando a correnteza. Mas falta bastante. A correnteza tá levando um pouco. Ai, meu Deus do céu. Cuidado, amor. Meu Deus do céu. Vai, tenta ficar em pé que dá pra remar melhor. Fica em pé. Eu vou tentar. Caraca, o meu colete soltou. Prende ele. Vai, fica em pé. Isso. Fiquei. Isso. Agora vai. Ai, meu Deus do céu. Ah. Que... Bruda na boia. Pega a boia. Tá longe. Tá ficando muito longe. Eu acho que a correntezinha tá me puxando. Ô, meu Deus do céu. A correntezinha tá me puxando nela, Marinha. Eu puxei a boia. Eu acho que vou subir na boia e tentar salvar ela. O que você acha? Vai lá, vai lá. Tá sem remo. Vai. Qualquer coisa você gruda na boia. Vai. Segura a corda. Eu tomo. Eu seguro a corda. Vai. Nossa senhora. Foi bem, foi bem. A correntezinha tá levando muito. Vai, vai, vai. Pega ela. Tá quase, tá quase, tá quase. Boa. Agora eu vou puxar vocês. Vou puxar vocês. Vem, vem, vem. Calma. Tem que enrolar a corda na mão. E puxar vocês pra cá. Aê. Boa, aqui já dá pé. Aqui já dá pé. Isso é uma prova que a gente vai precisar de outro meio pra sair desse lugar. Meu Deus do céu, não deu certo. As pessoas mais corajosas do grupo não conseguiram atravessar. Imagina mais pro fundo. Será que a gente tenta de novo? Meu bem, sinceramente, eu acho que é melhor a gente pensar em outra alternativa, viu? Acho que eu tive uma ideia. E se eu for deitada? Meu bem, eu acho que não vai ser uma boa ideia. Acho melhor a gente ficar aqui de verdade. Você tá cansada, não? Eu tô muito cansada. É, galera. Não deu certo na água. As pessoas mais corajosas do grupo não conseguiram atravessar. Vamos ter que pensar algum outro método. Sei lá. Ou, às vezes, melhorar esse barco. Pegar algumas madeiras que já estão soltas aí, secas. Porque madeira seca boia bastante. E aí a gente coloca embaixo, tenta amarrar com a corda que a gente já tem. Tenta fazer uma balsa. Eu acho que vocês podem ficar brincando aí com isso agora. A gente pode amarrar a corda naquele toco, mais ou menos. E esse negócio só vai servir pra brincar mesmo. Eu também acho. Porque pra atravessar o rio não vai dar certo. E depois a gente pode usar isso pra fazer um barco. Colocar umas madeiras? É. Aí, bom que vocês já estão de biquíni e já podem nadar. Não é? Inclusive, segura a minha blusa. Manda aí. Beleza. É isso, gente. Essa tentativa de registro foi falha. Mas, enfim. Se a gente conseguir achar algum outro método, eu faço um outro vídeo pra vocês. Obrigado pra quem deu forças até aqui. E é isso. Até o próximo vídeo. E nos desejem sorte. Porque esses vídeos só vão sair depois que a gente chegar em Belo Horizonte. Isso se a gente conseguir chegar em Belo Horizonte tão cedo, né? Mas eu já tô registrando vários vídeos aqui pra vocês. É isso. Tchau. 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 Tchau.